Na Amazónia, há abelhas sem ferrão a produzir mel milagroso. Em plena floresta amazónica de Moana, espécies locais de abelhas conseguem produzir mel, apesar de não terem ferrão. O produto final é cada vez mais procurado para alimentação e medicina. Historicamente, este mel era colhido na natureza, uma prática que destrói as colmeias. Mas nos últimos anos, cientistas têm ensinado as pessoas a criar e manter os insetos de forma sustentável. Alguns estudos científicos sugerem que o mel de abelhas sem ferrão tem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Além disso, contém produtos químicos que evitam o crescimento microbiano e fúngico. Não é por acaso que alguns até já lhe chamam líquido milagroso. Os habitantes da região usam o mel das abelhas sem ferrão e a cera das suas colmeias para tratar infecções respiratórias, doenças de pele, problemas intestinais e até mesmo para tratar diabetes e cancro. Segundo os cientistas, as abelhas sem ferrão estão a trazer vida de volta à Amazónia. Gita Moutinho, zap notícias. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL